Música La calavera Música Uno, dos, se forma relajo, dice uno, dos, todos para abajo, dice uno, dos, todos para abajo, y el que no le gusta y que se vaya pa'l carajo 1, 2, se forma relaxa, dice 1, 2, todos para baixo, dice 1, 2, todos para baixo E ao que não goste que se vá para o cara, para baixo, para baixo, para baixo 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 1, 2, 3 2, 4 2, 4 2, 3, 4 1, 2, 3 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL LA CALAVERA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL LA CALAVERA A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL